Amém. Boa noite a todos. Solicito a presença dos senhores e senhoras vereadores aqui no plenário, pois fizemos uma mudança e a secretária municipal de saúde, Soraya Furtado da Graça, ao invés de falar ao final, irá falar no começo, antes de todos os procedimentos aqui da casa, antes dos ofícios e correspondências. Então, vou proceder à chamada dos senhores e senhoras vereadores. Doutor Saulo, David Nogueira se encontra na casa, Fabiane Vasconcelos, o vereador Fabio Antônio também se encontra na casa, Marcelo de Santos Isabel também se encontra na casa, Marquinhos da Saúde também se encontra na casa. Doutor Saulo, Michele Cabral, Celso do Bar, Pedro Graça também está na casa, professor Rafael, Saulo presente, Silvio Graça também se encontra na casa, já está no plenário. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 21 do 9 e a aprovação da mesma. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Solicito a presença dos senhores e senhoras vereadores aqui no plenário. E aí Obrigado. Já vou passar então a palavra, gente, aos responsáveis pela Secretaria de Saúde do nosso município para fazer o seu pronunciamento. Solicito a presença do plenário, por gentileza, da secretária Soraya Graça. Obrigado. 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 A secretária Soraya Graça, ela está aí na casa já? Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores. Bom, estamos aqui em mais uma prestação de contas do nosso trimestre. Eu vou passar primeiramente a palavra para o Leonardo Magalhães, para ele fazer a explanação dos dados. Depois a gente retorna a falar. Presidente, posso passar para o Leonardo? Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, assistência. Conforme de praxe, daremos aqui início à apresentação da prestação de contas da Lei Complementar 141-2012, período de maio e agosto de 2017. Acho que é só um pequeno comentário. Agradecer à Câmara, viu, Saulo? Os vereadores, pelo apoio ao lançamento do livro do meu irmão, que vai ser aqui na próxima sexta-feira. Desde já agradeço aí pela sessão do espaço, pelo apoio com a Câmara dando esse trabalho dele, tá bom? Gente, conforme de praxe a Lei 141-2012, ela preconiza que todos os municípios e estados e a União, a cada quatro meses venham as casas legislativas, em forma de audiência pública, para apresentar os dados preconizados. Basicamente, o motante é a fonte dos recursos aplicados no período, as auditorias realizadas em fase de execução e as recomendações, e a oferta e produção dos serviços públicos, cotejando com os indicadores de saúde. Com relação às receitas, no período de maio e agosto, nós tivemos umas receitas totais na ordem de R$ 16.488.576, por parte da Prefeitura, cerca de R$ 5,5 milhões, da União, R$ 10 milhões, e olha só, gente, mais uma vez, o Estado, zero. Isso mesmo, esse ano nós recebemos nem um centavo do Estado a respeito do custeio das ações e serviços de saúde fundo a fundo. Não só valença, mas o Estado está em débito com os municípios em vários programas, e a gente espera que no final desse ano, com essas medidas que vêm sendo tomadas, que pelo menos alguma coisa venha. Porque essa época do ano é uma época de queda de arrecadação dos municípios, então seria muito importante que o Estado fizesse algum aporte de recurso. Mas observem que não recebemos mais uma vez nada do Estado. Com relação às despesas, nós tivemos um total de R$ 17.312.000,00 de despesas pagas. Lembrando que a Câmara recebe mensalmente os balancetes do Fundo Municipal de Saúde, onde estão contidas todas as descrições de todos os fornecedores de cada uma dessas despesas pagas. Com relação ao relatório resumido de execução orçamentária, observem que o município, isso que eu falei, as receitas provenientes do SUS, elas caíram do primeiro para o segundo quadrimestre cerca de 11%. E as despesas com recurso próprio, elas aumentaram mais de R$ 1,5 milhão. Então, eu fiz um gráfico aqui onde nós demonstramos que no primeiro mês o município aplicou 15,4%, no segundo 16,81%, no terceiro 21,13%, no quarto cerca de 27% de recurso próprio na saúde. Os recursos de transferências do SUS também tiveram uma ligeira queda. Então, assim, as despesas com saúde não tem como você diminuir. Tem um patamar ali que o município precisa fazer, então sobra para o município ter que arcar. Por isso, esse percentual aumentou. Observe aqui, gente, esse gráfico, as receitas vinculadas. Observe que do primeiro para o quarto quadrimestre, nós tivemos quase 5 milhões a menos de recursos. Todos os recursos federais e estaduais que são diretamente vinculados às receitas da saúde. Então, do primeiro para o segundo quadrimestre, principalmente do primeiro bimestre, do quarto bimestre, uma redução de cerca de 5 milhões. Isso dificulta muito a questão dos municípios. O governo federal já está tendo que rever essa medida de congelar os gastos com saúde, porque as despesas com saúde, elas, infelizmente, cada vez são mais caras, tratamentos mais tecnológicos, enfim. A população vai ficando mais velha. Então, essa medida de congelar o recurso da saúde e da educação, se não tiver uma flexibilidade, certamente os municípios não vão aguentar arcar com a maior parte dos cursos, conforme nós vimos na maior parte dos municípios hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, no acumulado do ano, o município já está com cerca de 20% aplicado, cerca de 31,6% acima do limite constitucional, que é de, no mínimo, 15%. Ressalto-se que o Estado, nem no primeiro, nem no segundo quadrimestre, repassou recursos para o custeio e a queda de receitas vinculadas ao SUS. Nós não tivemos nenhuma auditoria de nenhum órgão de controle externo nesse período, nem nenhuma recomendação que tenha chegado nesse período, apenas vários ofícios, conforme de praxe, mas auditorias, não. Com relação à produção ambulatorial, nós observamos 512.843 procedimentos especializados na rede. Isso representa cerca de 19,4% de aumento em relação ao quadrimestre anterior. Os atendimentos na rede de atenção básica aumentaram 32%, e 68%, 32% e 42% dos programas de atenção especializada, tipo o CELP, Casa de Saúde Idoso, Saúde Coletiva, Fisioterapia, Casa de Saúde da Mulher, no CAPES. Lembrando que esses programas, aos poucos, eles vêm retomando as suas atividades donais, por isso esse impacto no aumento da nossa produção. Mesma coisa a questão da atenção básica, acho que no final de março retomou a composição, agora a gente vem aprimorando e isso vem gerando um impacto positivo no aumento dessa produção. 32% da produção total na rede própria e 68% na rede contratada e conveniada do SUS. As internações de janeiro a julho, que a gente já tem todas sistematizadas, a gente pegou o período todo que já tem tabulado, 3.576 internações, não observamos mudanças significativas com relação a períodos anteriores, as principais causas doenças do aparelho circulatório, digestivo, causas externas, doenças do aparelho respiratório e doenças do aparelho geniturinário. Em Valença, nesse período quadrimestre, nós tivemos 2.134 internações, sendo 1.962 de próprios moradores de Valença e 162 de outros locais. Também não tivemos mudança, 80% das internações no hospital escola, uma pequena parte no hospital José Fonseca, principalmente de internações psiquiátricas, 13.8% em Santa Isabel e 4% no hospital de conservatório. Esse valor coloca uma taxa de internação de 8.39%, dentro do parâmetro preconizado pelo Ministério de 7% a 9%, e as internações sensíveis de atenção básica, também, o acumulado do ano, estamos em torno de 24%, abaixo do 28%, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Tivemos, no período de maio a agosto, 253 óbitos confirmados, a maior parte dos óbitos por doenças do aparelho circulatório, segundo, nesse período, doenças do aparelho respiratório, o que é bem comum, no período do inverno, a gente tem aumentos óbitos por doenças do aparelho respiratório, as neoplasias com terceira causa, quarta, causas externas, doenças do aparelho digestivo, endócrinas, metabólicas e nutricionais. 91% desses óbitos na população acima de 50 anos, e cerca de 60%, um dado bem interessante, a média do estado entrou em 54%, a gente conseguiu uma média até acima, ou seja, 6 em cada 10 valencianos que morreram no período, população acima de 70 anos. Lembrando que hoje algumas patologias, abaixo de 70 anos, são considerados óbitos prematuros. Então, foi um resultado bem interessante. Tivemos 9 óbitos de mulheres de idade fértil no período, sendo que todos eles investigados, a maior parte de doenças do aparelho circulatório e neoplasias. Tivemos 1 óbito materno, tivemos 2 óbitos infantis, sendo todos 2 neonatais, 2 óbitos fetais no período, e apenas 4 desses óbitos totais, sem causa básica definida. Um percentual também acima dos 95% que são preconizados. Em relação aos nascidos vivos, nós tivemos 282 registrados no período, alguns indicadores importantes relacionados, 73% das consultas da gestante tiveram mais de 7 consultas de pré-natal, batendo a meta, que tem que ser acima de 70%. A questão dos partos normais, a pactuação é que seja acima de 31%, fizemos 33,2%, também alcançando a meta. Baixo peso ficou um pouquinho acima da meta, que é em torno de 10,5%, ficou 11,3%, mas o acumulado do ano está dentro do parâmetro preconizado. E gravidez na adolescência também, o ideal é que seja abaixo de 20%, 21%. Nós tivemos 18,8% das gestantes abaixo de 19 anos. Com relação às notificações de agravos, nós tivemos no período 594. E, observa que a maior parte foi o surto de conjuntivite que teve, mas dessas 594 notificações, 183 são notificações compulsórias, todas elas foram encerradas, sendo que 165 foram confirmadas, todos os lotes que têm que ser transmitidos semanalmente foram enviados, e as amostras de águas no período, 140 também dentro do parâmetro preconizado, lembrando que o Valença tem um laboratório regional que serve para outros municípios. Nós tivemos nesse quadrimestre um número de casos novos de tuberculose acima da média, embora o quadrimestre passado foram poucos, esse foram oito. Geralmente, o recomendável é o número de casos do ano passado, mais 10%. Então, a gente espera ter 20 casos novos esse ano, e eu acho que já são 12 até agosto, então, assim, espera se está dentro da faixa. Nós tivemos, das altas por tuberculose, duas altas por cura, 100%, isso que é o mais importante, e dois pacientes foram transferidos de domicílio. Não tivemos nenhum caso novo de hanseníase no período. Com relação às arboviroses, as principais dengue, zika, chikungunya, e a questão da febre amarela, nós tivemos apenas oito casos notificados de dengue, sendo apenas um confirmado, nenhum caso de zika notificado, chikungunya, três casos notificados e nenhum confirmado, febre amarela, dois casos notificados e ambos descartados. Com relação às visitas, o município, nos quatro ciclos, cumpriu todos eles, com louvor, a meta mínima é 80%, o município fez 129 no terceiro e 136 no quarto ciclo, foram feitos dois liras no período, um lira no período, apresentando baixo risco para o Aedes aegypti, e um risco médio para o outro tipo de Aedes, os pernilongos, e uma proliferação de médio risco. Não tivemos nenhum óbito e nenhuma internação por complicação das arboviroses. Eu mandei a apresentação impressa aqui hoje, anteriormente, não sei se disponibilizaram para vocês, e depois a gente vai encaminhar a versão impressa, aparece duas notificações de suspeita de microcefalia, mas já foram descartadas também, e a questão da febre amarela, porque às vezes vai aparecer notificação, notificação não significa que foram confirmadas. Ambas foram descartadas, felizmente. A assistência farmacêutica, nós tivemos cerca de 14 mil receitas dispensadas no período, uma cobertura média de 50%. Ressalta-se que a partir da segunda quinzena de agosto, chegou uma quantidade grande de medicamento, atualmente a nossa cobertura deve estar em torno de 70% a 75%. Vocês vão ver que no próximo quadrimestre esse número aqui vai ser muito maior. E o que nós tivemos de má notícia, não é Marquinhos? No período, foi o encerramento das atividades da farmácia popular do Brasil. Até julho a gente teve um funcionamento, a gente fica muito chateado com essa medida do governo federal. Segundo eles, os recursos vão ser transferidos para o município, mas assim, em frações meio que insignificantes, enfim, para a gente seria melhor que tivesse a questão da farmácia popular. Mas é uma coisa que foge muito da nossa alçada. O Marquinhos ajudou aí com vários pedidos, sempre monitorando, mandando as informações. E assim, vários parlamentares também que a gente tem contato. Mas enfim, foi uma decisão do atual ministro e infelizmente, não tivemos como fazer nada. Como avaliação da nossa programação anual de saúde, o que a gente coloca como avanço aí na atenção básica? Um aumento desses atendimentos em relação do primeiro pro segundo quadrimestre, cerca de 32%. As obras do Requalifica, todas elas foram retomadas, embora nos últimos 15 dias teve um problema com a empresa, ela recebeu uma notificação judicial e com bloqueio de recurso. Então, foi até solicitado em comum acordo que se esperasse aí umas duas, três semanas, já foi encontrada uma saída junto à empresa. e me parece que nas próximas semanas vão retomar. A gente acha que até o final do período do ano a gente inaugura todas elas. Ô, Mirra! Mirra! Não tá carregando aqui. Acho que tá com um bom contato aí. Vai desligar ali. Bom, as obras todas, né? Hoje, infelizmente, a que se encontra mais atrasada é a de conservatória, que tá com cerca de 59%, Varginha e São José dos Palmeiras, 70%, João Dias e Biquinha, em torno de 80%, e Espala 2, praticamente pronta. Então, assim, a gente espera que até o final do ano todas essas obras estejam prontas e com os equipamentos, né, que a gente já tá em fase final também de licitar, que essas obras sejam inauguradas com os equipamentos preconizados. Hoje, eu tive uma reunião com o Zé Geraldo, né, e volto a dizer, nas últimas semanas as obras ficaram paralisadas, mas a perspectiva é que nas próximas semanas retome devido a esse problema com a empresa, né, que toca a maior parte delas. Com relação ao programa de saúde da mulher, né, crianças e adolescentes, foram feitas várias reuniões e capacitações e isso vem fortalecendo essa área, né, a gente conseguia aumentar um pouco a questão dos exames e, coincidência ou não, o número de óbitos infantis até agosto, né, foram quatro óbitos infantis. Lembrando que a meta que o município pactuou com o Ministério da Saúde, baseado, né, numa série histórica, são 12 óbitos, então, assim, tomara que fique nesses quatro, né, a gente tem que fazer o possível para que isso cada vez mais diminua, então, isso foi um dado que, né, chamou atenção positivamente. A vigilância da saúde, a gente fica muito feliz porque praticamente todas as metas estão sendo alcançadas, né, nós conseguimos cumprir a questão da vacina da febre amarela, né, muito empenho aí da secretária, a vacina contra a influenza também, todas as nossas vacinas de rotina estão dentro das metas que foram realizadas, os cinco ciclos de visitas, hein, como é que é? Não, com certeza, os poucos municípios que alcançaram a cobertura da febre amarela, a senhora está lembrando bem aqui, e a vigilância sanitária e a saúde do trabalhador também tiveram ações certificadas, né, na assistência farmacêutica, a gente ficou feliz que a partir de outubro, de agosto, desculpa, o abastecimento, ele passou dos 70%, no próximo quadrimestre a cidade já vai ser bem mais, bem mais generoso, né. Na atenção especializada, tivemos aumento em alguns programas próprios, né, e alguns procedimentos de alta complexidade que são marcados fora, né, de Valença. dentro da gestão, né, nós tivemos a questão da lei da organização social aprovada, né, já teve uma qualificação que está em fase final de homologação, e o edital será encaminhado previamente para o Tribunal de Contas atendendo, né, uma recomendação, e após esse edital ser liberado, o município vai licitar, né, para acabar de compor principalmente esses programas aqui da atenção especializada, e várias licitações de diversas áreas aconteceram e outras estão, né, para acontecer. Dentro da urgência e emergência, né, nós já fizemos o pedido no Ministério da Saúde para dar andamento na UPA ampliada aqui no nosso pronto-socorro, só que isso só será possível depois que publicar a portaria de devolução do recurso da UPA nova, né, onde já foi aprovada pelo Ministério da Saúde, então a secretaria está estudando quais os serviços que irão funcionar lá no local da obra da UPA. É, nós já tivemos um retorno do Ministério, nós até respondemos um requerimento aqui, né, eu estive em Brasília na semana passada em mais uma reunião com o setor de urgência e emergência, e a gente está tentando aliar junto ao Ministério essa questão aí. o que a gente tem como prioridades, né, até o final do ano para melhorar e qualificar os nossos atendimentos e para alcançar a maior parte das metas de diversos indicadores aí. Continuar aumentando o número de consultas e procedimentos da atenção básica, da atenção especializada principalmente na questão dos exames de média complexidade, a oferta de preventivo de biografia, né, nós vamos realizar mutirões agora nesses próximos dois meses para aumentar a captação desse público. O número de procedimentos de promoção e de prevenção, principalmente com relação às arboviroses, vem chegando aí verão, né, é uma época que chove mais, que é mais propensa à proliferação desses, das arboviroses, então assim, não podemos baixar a guarda, né, cada um fazer a sua parte, e aumentar a cobertura da relação municipal de medicamentos. É, iniciar até mais tardar, novembro, as três academias da saúde, né, é, que estão aí em fase final para licitar, terminar as obras de construção das unidades básicas de saúde, a licitação de equipamentos para atenção básica, né, eu também consegui resgatar uma emenda da gestão passada, que a gente vai conseguir colocar mais recursos ainda para equipamentos da atenção básica, né, na saída de semana passada em Brasília, aumentar o recurso humano na atenção especializadas e na área de regulação, controle, avaliação, auditoria, implantar a ouvidoria, que a gente ainda não conseguiu, e formalizar, né, após aprovação do Tribunal de Contas, a licitação para fazer aí o contrato de gestão com o terceiro setor, né, para a maior parte do nosso programa de atenção especializada. Então, assim, gente, de uma maneira geral, né, esse quadrimestre, em termos de produtividade, né, ele foi melhor, se podemos dizer assim, do que o primeiro quadrimestre. e a gente espera que o terceiro seja melhor do que o segundo e que a gente consiga aí dar andamento nos programas e nas ações para cada vez estar qualificando o sistema de saúde. Passar para a secretária aqui fazer a fala dela. Presidente, o senhor quer iniciar pelas perguntas dos vereadores, como que o senhor vai fazer? Boa noite mais uma vez. Como nós acabamos de assistir aqui a explanação, são dados, né, reais que o Leonardo Magalhães passa para nós, o que nós precisamos, nós sabemos que apesar de todas as dificuldades que nós temos, saúde não é fácil, nem para a Valença, nem para a cidade alguma, para o país inteiro é difícil. E com essa crise, então, piora. Mas nós sabemos que apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando, tanto de recurso financeiro, quanto de recursos humanos, nós estamos conseguindo atender de uma forma, ainda não é a forma que nós queremos atingir, mas de uma forma média, vamos dizer assim, na população. Como o Leonardo falou, uma das nossas metas é aprimorar a atenção básica, e eu venho sempre falando isso desde o início da nossa gestão, um município com atenção básica forte é um município onde forte, capacitada, treinada, supervisionada, é um município onde nós temos uma diminuição de internações, uma diminuição de exames de alta complexidade, de medicamentos de alta complexidade e também de lesões. Para isso, como o Leonardo falou, fazendo participação com a FAA, que é de extrema importância para o município, porque é onde nós temos professores capacitando, onde nós temos alunos sendo capacitados junto com a atenção básica, nós temos um aprimoramento até mesmo dos médicos, dos dentistas, de todos os profissionais. E isso nós já começamos a fazer através de capacitação de pré-natal. E agora, em outubro, nós vamos ter uma melhora da atenção básica que, no caso, hoje, tanto os médicos quanto os dentistas da saúde da família, eles estão trabalhando a menos do que a carga horária que solicita e que prioriza o Ministério da Saúde. Então, a partir de outubro, através da parceria com a FAA, os médicos, os dentistas, os enfermeiros, toda a equipe da saúde da família, que nós temos 15, não das UBS de uma forma geral, mas as 15 equipes de saúde da família, estarão trabalhando 40 horas semanais. Então, em algumas localidades, alguns médicos não aceitaram. Então, nós estamos, isso é um direito do médico, de não aceitar, lógico, a remuneração é melhor, mas o médico pode ser que ele não aceite fazer as 40 horas. Então, pode ocorrer algumas mudanças, como Santa Isabel, por exemplo, e Pentanha, por exemplo, que parece que os dois médicos não estão, não estão tendo horário para fazer as 40 horas. A saúde bucal, a mesma coisa. Nós sabemos que alguns lugares precisam de dentista, então, nós temos seis equipes de saúde da família cadastradas no Ministério. Porém, nós vamos colocar, a partir de outubro, agora, 11 dentistas com 40 horas em cada unidade. Ou seja, o município, né, nós vamos arcar com esses, com essas cinco dentistas, cinco equipes de saúde bucal, a partir de outubro. E com isso também, aumentando a carga horária médica, nós vamos redividir alguns territórios. Por exemplo, Benfica, ele fica para a área do centro, aonde sobrecarrega muito a área do centro, como Getúlio Vargas fica para Jardim Valença. e nós vamos redividir isso, direcionando Benfica, Parque Pentanha, que já é Parque Pentanha e Torres Homem, para o Parque Pentanha. Para que o centro desafogue mais, que a população é muito maior. E para a meta de 2018, é transformar a UBS de Jardim Valença, também saúde da família, com médico 40 horas. Até um pedido do vereador Rafael de bastante tempo. Bom, nós retornamos com os carros, né, de conservatória, na vereadora, na vereadora Fabiana Marquinho, né, Fábio Antônio. Retornamos com a coleta de sangue, o carro de Pentanha também retornou para a saúde da família. Todas as unidades voltaram a colher o sangue. Vamos voltar, agora em outubro, também com o programa do NASF, que é onde inclui fisioterapia, nutricionista e fono. Sabemos da nossa dificuldade na fisioterapia atualmente. Nós conseguimos contratar emergencialmente mais três fisioterapeutas, porém a demanda ainda está muito grande. Portanto, através do retorno do NASF, com a fisioterapia em algumas unidades de saúde da família, a tendência é diminuir um pouco o fluxo e a demanda do centro de fisioterapia, que é o CEMURF. Bom, em Juparanã, já havia um mandado judicial, um apelo da população para que a unidade de saúde saísse de dentro da escola, que funciona atualmente. Então, houve uma decisão judicial com prazo para que a saúde saísse do posto ali para ser tudo escola. E, com isso, o prefeito, a Secretaria de Obras, conseguiu um morador que estava no antigo posto, né? Ele se removeu de lá, e agora a obra já está quase finalizando, a obra de reforma. Aí eu vou falar do antigo posto, porque antigamente era o posto de saúde mesmo. não é um espaço ideal para a nossa unidade básica de saúde, porque nós temos duas equipes lá, mas eu estou falando até em forma de tamanho, porque a reforma vai ficar tudo de acordo com o que nós precisamos. Porém, nós já tivemos uma notícia muito boa, porque diante dessa necessidade o prefeito foi muito eficaz no início do ano, no período de cadastro de emendas, que solicitou uma construção de unidade básica de saúde para a Juparanã. realmente, que essas unidades maiores. E foi aprovado agora, né Leonardo? Foi semana passada, semana retrasada, que o Ministério aprovou essa portaria, um valor em torno de 700 mil reais para a construção. Então, nós já temos até entrada no setor de projetos para começar a elaborar o projeto para ir para a licitação. O dinheiro não caiu ainda. O dinheiro não caiu ainda. Foi o incremento, né? Dois? Um milhão? Para a atenção básica. E o restante? Então, cerca de um milhão e meio de incremento, que não vai ser utilizado especificamente em obras, mas sim para as ações e compra de insumos, até mesmo alguns medicamentos da atenção básica e da atenção especializada. Bom, a reforma do antigo posto de saúde de Quirino, que hoje nós pagamos aluguel há bastante tempo, uma casa logo ao lado, não sei se os senhores se lembram, mas lá tem um posto desativado, que era o posto Nilo Borges Graciosa, junto com o posto do Correio. Então o projeto já está na licitação e daí com esse incremento, não pode ir para a obra, mas nós vamos utilizar um outro recurso nosso, nós vamos ampliar e reformar o projeto também, está pronto, já deu entrada na licitação, mas os senhores sabem que licitação é uma coisa um pouco demorada, infelizmente. A Casa da Mulher, também nós recebemos logo no início do ano, tanto uma solicitação do CREMERG, do Conselho Regional de Medicina, quanto do Ministério Público Estadual, em relação a valorias, em todos os sentidos da Casa da Mulher. Inclusive, denúncias de ausência de material, de insumos para coleta de preventivo, para coleta de biópsia, Jaqueline Itaína, era isso? Até mesmo de questão de coisas básicas, como higiene, limpeza, lixeiras, e nós resolvemos já essa parte, e já está um projeto também de alterações, de pequenas reformas na Casa da Mulher, principalmente da Casa da Mulher e da Criança, né? Principalmente a acessibilidade, que ali não existe, que é no antigo SUS. Como aquele prédio é do Estado, né? Já nós sabemos, vai haver uma parceria junto com o Estado, para uma sessão de uso, para nós podermos adequar melhor lá. Inclusive, na Casa da Mulher, nós aumentamos bastante o número de atendimento, tanto de preventivo, quanto de pré-natal, melhoramos muito o atendimento. Sabemos que nós temos que avançar muito, mas hoje, a gestante já sai de lá, já existe, não existe cota de ultrassom gestacional, então a gestante sai de lá com a Jaqueline, e as meninas com o exame já marca para a semana, seguinte o exame, não é isso, Jaqueline? Tempo médio de sete dias para a ultrassom gestacional, não é isso? Ginecologia ainda temos uma demanda reprimida, porém a gestante é sempre a nossa prioridade, justamente por conta de todos os dados que os senhores viram ali. Nós estamos tendo uma média de cinco, seis, teve mês de três transferências de recém-nascidos para a UTI neonatal. Então, isso é realmente uma consequência de um pré-natal, que nós temos sempre que estimular melhor o pré-natal. Bom, a vigilância em saúde, como o Leonardo falou, nós atingimos todas as ações, parabenizo a todos vocês, e principalmente a vigilância em saúde. A saúde do trabalhador melhorou muito, temos castração de animais, mais uma vez, com a parceria da FAA em diversos locais do município. Está existindo recolhimento de animais peçonhentos, não é isso, Omar? Cobras, que são enviadas até mesmo para o Vital Brasil, não é isso? No Rio. A vacinação de animais, cães e gatos já está acontecendo no município, está acontecendo em área rural. E eu gostaria até que vocês também nos ajudassem nessa divulgação. Está acontecendo também lá no Bar de Fátima, todos os dias, não tem dia certo, é só levar o cão ou o gato para a vacinação lá de segunda a sexta. A nossa epidemiologia, como o Leonardo Magalhães falou, da nossa vacinação, realmente é um orgulho para a Valença. Um dos poucos municípios no estado que atingiu a meta, a meta da influenza, que é a gripe, foi 93%, que era 90 até. A febre amarela, nós estamos em 85%, nós temos 57 mil pessoas vacinadas. Precisamos até vacinar mais, ainda mais diante do verão chegando. Então, é uma busca que eu acho que todos nós, é uma obrigação de todos nós, de orientar e buscar, porque nós temos em todas as unidades a vacinação. A multivacinação aconteceu agora, a campanha, que foi até o dia 22, mas continuam as unidades, todas as doses de vacina. Secretária, só queria dar boas-vindas à secretária de Ação Social, Roseli Moreira, e dizer, se a vossa excelência quiser sentar aqui na frente, aqui, fica à vontade, tá, secretária? E parabenizando pelo bom trabalho que a vossa excelência tem sendo feito. Bom, a fisioterapia foi o que eu falei, nós estamos com dificuldade ainda, mas a nossa meta é melhorar e ter mais fisioterapeutas atendendo ali. A dengue, Leonardo já explicou também, e isso também é muito bom para a Valença, essa visita, esse lira em dia, com uma porcentagem muito maior do que a da meta em dia, senão que nós estamos trabalhando, e realmente nós estamos vendo que o trabalho está sendo feito, porque nós não estamos tendo casos de dengue. Então, se nós apresentarmos aqui que 100% das casas estão sendo vistas, e tiver muitos casos de dengue notificados e confirmados, é sinal que o trabalho não está sendo feito bem, mas está sendo feito bem. Nosso almoxarife, nós realmente abastecemos bem, claro, ainda faltam alguns itens, sim, mas a maior parte dos insumos que nós precisamos para a saúde, nosso almoxarife está bem abastecido, a Inês está lá, apesar, volta a dizer, apesar de uma licitação ser muito complexa de ser feita, isso tortura qualquer gestor, principalmente uma pessoa que é médica como eu, e que a gente gosta de tudo para ontem, tortura, mas que nós temos que seguir, mas apesar disso, o almoxarife está bem abastecido. A farmácia municipal, nós tivemos a nossa licitação, também está abastecida, está chegando cada... Marquinho está sempre presente lá, não é Marquinho? Aumentou o nosso número de medicamentos sendo disponibilizados, então a nossa licitação aconteceu bem, está sendo empenhado sempre medicamentos. Claro que é atenção farmácia básica, não adianta a gente achar que vai conseguir na farmácia municipal, que é assistência básica. Um medicamento fora dela, como que chama o nome do medicamento, vamos dizer, Aradois, né? Fora de aluxartana nós temos, medicamento de marca ou os outros medicamentos nós não vamos ter, nós seguimos a lista do Ministério da SUS. 181 itens que é a farmácia básica. Bom, a farmácia de mandados, nós conseguimos fazer a licitação, ainda está um pouco agarrado lá, mas hoje foi empenhado 247 mil reais, então com certeza na partir da semana que vem os remédios vão fluir melhor dentro da farmácia de mandados, acontece lá dentro da Secretaria de Saúde, nós sabemos que muitos pacientes têm dificuldade, nós sabemos que teve um atraso, mas eu espero que agora, essa semana, regularize a entrega lá dentro. Nosso transporte, apesar de novo, de todas as dificuldades e o número tão alto de pacientes com tratamento fora do domicílio, nós vimos ali a quantidade de câncer que nós temos, então a quantidade de tratamento de oncologia fora do domicílio, realmente, ela demanda um número maior de carros, de vans, de veículos, mas apesar de tudo, nós estamos conseguindo atender. Eu gostaria, sim, de deixar bem claro, porque às vezes algumas pessoas, alguns casos de câncer em fase final, fase terminal, e que nós sabemos que aquela pessoa não tem condições de ir na van, não tem condições, ou seja, qualquer outra doença, por favor, levem para nós, para nós conversarmos e direcionarmos um carro para aquela pessoa, mas de qualquer forma, a maioria dos pacientes, nós não conseguimos ter um carro para levar cada paciente, tanto para a Barra Mansa, quanto para a Volta Redonda, quanto para o Rio de Janeiro. E toda vez que acontecer algum problema, tanto com o transporte, quanto em relação ao profissional ou motorista, se os senhores souberem, por favor, eu gostaria muito que fosse comunicada, para nós não deixarmos, vamos falar aqui, não podemos admitir de deixar paciente atrás, além de paciente ser maltratado durante o transporte. Mas nós temos a manutenção, nós fizemos a licitação, a manutenção dos veículos está acontecendo, fizemos a licitação de pneus também, pagamos documentação atrasada, inclusive um valor alto, você se lembra, Sônia, o valor de multas e IPVA? Ah, Sônia, Marley, se lembra? Um pouco, pagamos tem um mês. Bom, no sábado agora trocamos para-brisa de alguns carros também, ainda faltam dois, para que se faça a vistoria, para a documentação chegar em dia, que nós não podemos andar fora, sem a documentação. O TRD, que é o tratamento fora do domicílio, que é a marcação tanto de fora, quanto de alguns exames que nós realizamos dentro da cidade, nós sabemos também que, infelizmente, nós não podemos atender a tudo e a todos na hora imediata. Porém, nós estamos fazendo de tudo e eu tenho certeza que já melhorou, sim, a nossa marcação, tanto de consulta, quanto de exames, quanto de ressonância na Rio Imagem. Nós temos, sim, ainda estamos, fizemos uma primeira licitação para exames de imagem. Infelizmente, não vieram muitos prestadores. Então, os prestadores que vieram, nós fizemos essa licitação. Os que não vieram, nós estamos refazendo agora, principalmente, da ressonância de cintilografia miocárdica, que nós temos uma demanda grande dessa cintilografia miocárdica e não estamos conseguindo marcar, que é até uma obrigação do Estado, exames de alto custo é uma obrigação estadual, mas, infelizmente, nós sabemos que muitos dos pais do Rio não estão dando conta de fazer, por falta de profissionais ou por falta até mesmo de insumos e equipamentos. Então, vamos, já estamos nesse processo de licitação para esses exames de alto custo. Mas o ideal mesmo, como a Rio Imagem, nós conseguimos marcar... Uma semana que a Glória marcou 80 ressonâncias na Rio Imagem. Então, é um exame de bom padrão e é um exame que o Estado deveria fornecer e todos os outros, como a urodinâmica, como a litotripicia, que é uma demanda grande, que é a quebra de pedras da parte renal e que é uma coisa cara de ser feita e que o Estado, infelizmente, não está nos atendendo da forma ideal. Um outro exame, eu faço até questão de falar, porque eu sei que alguns pacientes, às vezes, vão procurar e falar isso com vocês. O estudo eletrofisiológico, que até com a ablação cardíaca, nós estamos com muita dificuldade de marcar. Nem particular a gente consegue, o Dr. Saulo Médico sabe disso, é uma coisa complexa de ser feita. Laranjeiras faz, porém está parado também por falta de insumos ou de equipamentos do Laranjeiras, que eu mesmo liguei para a chefe da central de regulação. Bom, as nossas ambulâncias, nós estamos sim, existe dificuldade? Mais uma vez, eu falo, existe. Mas nós estamos fazendo atendimento sim das ambulâncias, inclusive o transporte de pacientes para cateterismo, daqueles pacientes que têm condições de ir, que não precisam de UTI, eles estão sendo feitos nas nossas ambulâncias. Então, a questão da UTI até a contratação, o vereador Marquinhos sempre nos cobra isso, a licitação. É claro que nós temos que fazer, vereador, mas nós estamos deixando a UTI imóvel realmente para um caso grave. Então, eu tenho o parecer do médico, onde o médico solicita realmente a UTI imóvel, a escola tem um bom padrão para isso, entende perfeitamente. Então, ano passado, por exemplo, tiveram 17 remoções com UTI imóvel, esse ano nós tivemos 6 até agora. Então, se o paciente necessita realmente, ele está indo. Se é um paciente que consegue ir na nossa ambulância, ele está indo fazer o cateterismo, nós não recusamos nenhum chamado do hospital escola. Inclusive, ontem, teve uma remoção de uma criança, que até aconteceu hoje, que ainda teve que voltar, porque o pai passou mal. A nossa ambulância estava acabando de arrumar lá na mecânica, mas o SAMU conseguiu fazer para nós, como motorista e equipe do hospital escola. Bom, dentro das licitações que estão acontecendo, e que já aconteceram, gostaria de citar para vocês, só um minutinho, por favor. Bom, algumas já aconteceram, eu falei aqui até da outra vez, que é a aquisição de medicamentos do CAPES, gêneros alimentícios do CAPES, medicamentos de assistência farmacêutica, que o valor estimado inicialmente era de R$ 3.796.000,00, e na hora do pregão, veio para R$ 1.414.000,00, registro de preço, viu gente? Vai pegando conforme a demanda. A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da saúde, inicialmente foi R$ 650.000,00, e caiu para R$ 210.000,00. A aquisição de medicamentos dos mandados judiciais, que nós fizemos pelo Brazíndice, que é onde você coloca o índice de desconto de cada relação de medicamento. Isso faz com que o preço caia muito, e até mesmo foi uma da nossa dificuldade de empenhar. O Brazíndice são todos os medicamentos que existem, não é isso, Léo? Bom, tivemos a aquisição de materiais de limpeza, higiene, descartáveis, estimado a entender a unidade de saúde, não se tinha, nós não tínhamos toalha de papel no céu, nós não tínhamos papel higiênico, vamos dizer assim, o básico do material de limpeza de sabão, fizemos o registro. Leites e suplementos para mandados judiciais, também já foi realizada. A primeira dos exames, que eu falei que muitas empresas faltaram, e que nós já estamos fazendo outra agora. Material de escritório, também já aconteceu. Uma parte de material odontológico aconteceu, as empresas que vieram não venderam tudo, e nós estamos realizando outra agora, para aquisição de material odontológico. Tivemos outra de suplementos, de suplementos e de leites, também o que não foi comprado na primeira, repetimos e já foi realizado. E também medicamentos do CAPS, que não foram comprados na primeira, e que já foi realizada agora. De pneus também, já foi realizada. E a do home care, que nós temos dois pacientes específicos, que precisam do home care, é uma UTI praticamente dentro de casa, um paciente basicamente no centro, e outro no cambota. Nós fizemos a licitação. Licitações marcadas. Insumos e medicamentos. 2 de outubro, aquisição de insumos que faltaram. Medicamentos que faltaram na assistência farmacêutica. 5 de outubro, da construção da Academia de Saúde PAPEUNA. Vai ser dia 17 de outubro, às 10 horas. A da Academia de Saúde do bairro de Osório, também no dia 17. Às 13 horas. E a Academia de Saúde do bairro da Varginha, às 15 horas. Todas no dia 17. Estão no controle interno, aguardando parecer, essas dos exames, cujo eu falei agora há pouco, material odontológico. E nós também, que já está até no jurídico, ainda está no jurídico, e depois vai para o controle interno, a aquisição de duas vans para o transporte fora do domicílio também. Para aumentar até o nosso atendimento aos usuários. Nós temos duas vans atualmente, e vamos adquirir mais duas vans. Bom, equipamentos, nós temos lá um incremento, até que um recurso, que estava lá desde o ano passado, não foi isso, Léo? Chegou no final do ano, esse recurso, e nós abrimos, que são equipamentos para o céu, equipamentos para montar um consultório de oftalmologia em Valença, pois há muitos anos, não existe um consultório oftalmológico em Valença. Aquele consultório que existia ali, no antigo SUS ali, que acabou há muito tempo, e nós só temos um oftalmologista atendendo, que, aliás, ele atende até no consultório particular dele, pelo município, porque não tem consultório na rede, e o hospital escola. Então, já está em fase de licitação para nós montarmos nosso consultório oftalmológico dentro do centro integrado. Temos também equipamentos para o CEMURF, que é o centro de fisioterapia, e as emendas, aquelas emendas que o Léo acabou de falar aqui, que são equipamentos para as autoridades básicas de saúde. Todas também já estão na contabilidade para orçamento, não é isso, Marlen, Sônia? Então, já evoluiu bastante. Bom, temos a questão da OES, que eu tenho certeza que é uma angústia de todos nós, inclusive a minha. Nós fizemos o primeiro processo de qualificação e o primeiro edital, enviamos para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas nos recomendou suspender para uma avaliação, e nisso nós suspendemos, cancelamos, e abrimos todo um novo processo. Essa qualificação, eu sei da questão até mesmo de nós termos passado aqui, nós colocarmos a lei como urgência, e isso angustia demais, mas eu estou com um certo cuidado em relação a ser aprovado pelo Tribunal de Contas. Então, hoje ela saiu a qualificação, foram sete que participaram do processo de qualificação, e cinco foram qualificadas. Inicialmente, são cinco as qualificadas. Esse processo do controle interno, ele está sendo publicado, nós vamos enviar para o Tribunal de Contas, sim, e eu vou aguardar a decisão do Tribunal de Contas, se o Tribunal de Contas falar que está tudo certo, nós vamos dar andamento. Se o Tribunal de Contas falar que é para consertar alguma coisa, nós vamos consertar. E isso também no edital de licitação. Nós vamos mandar o edital, depois de feita a licitação, nós vamos enviar para o Tribunal. Eu sei que é demorado, eu sei que isso angustia, nós precisamos tanto de melhorar as ações na atenção especializada, quanto de recursos humanos em alguns setores, porém, enquanto nós não tivermos toda a aprovação do Tribunal de Contas, de todo o processo, nós não vamos concluir. Isso respalda a nós, respalda a Câmara de Vereadores, pois na lei nós colocamos a Comissão de Saúde presente até na fiscalização do contrato. A Lucileia hoje ficou de trazer o ofício solicitando, nós vamos solicitar que a comissão eleja qual membro será o fiscal junto conosco desse contrato, que nós pactuamos isso até durante a formulação da lei. Então, a questão da construção das unidades básicas de saúde, dessa parada da obra, o Leo já explicou, e nós temos certeza que com esse, na hora do pagamento, se nós bloquearmos uma parte para essa empresa pagar as dívidas que ela deve, nós vamos continuar dando andamento nas obras. Eu espero que até novembro o SPALA 2 está praticamente pronto, falta pouca coisa lá, somente a tela, o portão, e nós vamos, se Deus quiser, inaugurar ela rapidamente. Bom, eu quero agradecer aqui os proprietários que nós pagamos aluguel da Casa do Idoso e da Farmácia Municipal, que entraram em uma parceria conosco e fizeram toda a reforma dos dois prédios, e nós estamos sempre buscando essa parceria do proprietário do imóvel para fazer essa reforma nos prédios. Bom, estou aberta aqui às perguntas. Presidente. Obrigado, secretária Soraya Graça. Conforme aqui reza o nosso regimento, cada vereador, a gente vai esticar um pouquinho, da outra vez, será um minuto só, alguns vereadores reclamaram. Então a gente vai... Professor Rafael, pode ficar tranquilo que vai dar tempo. O primeiro a fazer o uso do questionamento é o vereador Fabio Antônio. Boa noite, secretária. Léo, funcionários que acompanham a secretária na noite de hoje. Enfim, a todos presentes. Eu gostaria de chamar a atenção, como a senhora mesmo disse, sobre a paralisação das obras que estão muito adiantadas do PSF do Distrito de Conservatória. Estive lá semana passada. Realmente, já tem umas três semanas que aquela obra está paralisada. Enfim, e a gente fica ansioso porque ela já está no seu prazo final. É um ganho tremendo para o Distrito, porque até hoje o Distrito paga um aluguel significativo de um lugar não muito adequado a um posto de saúde, a gente entende. não tem espaço físico, a gente não tem um espaço para que se coloque a cadeira com os instrumentos novos na parte de saúde bucal. E a gente fica na expectativa do retorno dessa obra e da finalização dela. Isso é uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta, secretária, é uma situação que mais do que afligir a Câmara Municipal, nós vereadores, quem lida na Secretaria de Saúde, quem está à frente da Secretaria de Saúde e até mesmo quem está à frente do município, no caso do prefeito municipal, pessoa que eu deixo relatado nos anais da casa que tem uma sensibilidade tremenda contra as causas populares e as causas que afligem o povo de Valença, existe um conflito, assim, conflito de ideias dentro da Câmara, mas que eu venho lutando muito e torço para que mais gente ombreie junto a isso, é a questão de um serviço de verificação de óbito dentro do município, que antes eu vislumbrava ele por inteiro, como se fosse, como sempre foi aqui em Valença, médico legista, fazendo todo tipo de serviço dentro do município. Em conversa, trazendo as pessoas que são pertinentes à pasta, tanto o chefe das delegacias do interior, que é o doutor Celso, como a dona, a delegada Sandra Maria Pinheiro Ornelas, diretora-geral do DGPTC, que é a política, a política, a polícia técnica no Estado que refere sobre isso, que compete a isso, eu marquei uma audiência e estive duas vezes com ela e com o doutor Sérgio, lá, doutor Celso, junto ao doutor Zé Rogério, e desde a legislatura passada eu venho trabalhando em cima disso. Foi colocado para nós que somente o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, poderia ser feito numa parceria junto à FAAR, logicamente coordenada pela Secretaria de Saúde do município. e assim ela me passou uma cópia de um projeto oriundo da Câmara Municipal de Macaé, aonde permitiu essa parceria, aonde permitiu esse convênio que o doutor Zé Rogério vem se colocando em todas as situações da sua vez, até que eu fui acompanhado pelo doutor, pelo vereador-presidente Saulo Correia, lá, e, enfim, o que eu gostaria de saber é quais são as intenções da Secretaria de Saúde quanto a esse serviço ser implantado na FAAR em parceria com a, no Hospital Escola em parceria com a FAAR. Porque o doutor Zé Rogério já deixou claro e fez, inclusive, um documento de intenção ou convênio à Secretaria de Segurança Pública do Estado, que foi encaminhada, eu levei na época lá o doutor Fernando Veloso, então Secretário de Segurança Pública do Estado. Então, eu não estou preocupado de que forma que vai ser feito, de que forma que isso possa ser implantado. Se possa ser isso proveniente, oriundo de um projeto de lei que ele já tramita, enfim, eu não sei o destino dele, ou se isso tem que ser feito através de uma iniciativa do Poder Público, ou através de uma mensagem do prefeito, através da Secretaria de Saúde, mas o que eu quero saber na prática, o que nós podemos fazer, o que é a intenção da Secretaria de Saúde do município nesse quesito? O que não dá mais é a gente ficar questionando de onde vai partir a intenção, a iniciativa, enquanto isso, as pessoas que morrem dentro do município de Valença passam por dificuldades de caridade de um médico dando óbito, de repente, passam por dificuldades maiores em ver um corpo paralisado dentro de um lar, não ter uma assistência rápida e acontento e tem que ficar se esperando um ato administrativo do Estado em conceder esse convênio e esse serviço ser feito como era antes, dentro do município, já que nós temos todos os instrumentos para que isso aconteça e ocorra dentro do município de Valença e acabe com a angústia dos entes, dos entes das pessoas que ficam aqui sofrendo no momento de dor. Muito obrigado. Bom, vereador, em relação à obra, como o senhor mesmo disse, eu já tinha explanado antes, nós esperamos que retorne. Enquanto isso, o consultório odontológico, nós firmamos um convênio lá com o hospital de conservatória, a subprefeitura já pintou, nós vamos instalar para a próxima semana o consultório que está lá na subprefeitura, a doutora Fabiana volta a atender lá e enquanto a obra não se termina. Em relação ao SVO, Leonardo Magalhães até vai explanar melhor, mas o que eu já adianto, nós lemos portarias e é um projeto regional em forma de saúde, mas o Leonardo vai explanar melhor a questão de ser regional. federal. Ô, Fábio, realmente eu sou testemunho que desde a gestão passada você vem cobrando isso, o doutor Sal também esteve com a gente há uns meses lá na Secretaria também brigando por essa causa. Nós mandamos dia 24 de sete de 2017 para o subsecretário estadual de saúde, doutor Alexandre Chiep, cobrando essa definição por parte do Estado. tem umas portarias que elas colocam vários critérios, assim, não é todo município que pode implantar baseado, conforme você disse, todo mundo tem esse problema, mas nós temos que seguir a orientação do Estado. Ele ainda não respondeu oficialmente, por isso que ainda não encaminhei para o Sal e para você, mas ele mandou realmente um zap aqui, eu posso até mostrar para vocês, dizendo que com a crise financeira do Estado, não vai ter mais a possibilidade de ter um serviço em cada região. Então, assim, a previsão era que tivesse um serviço só aqui no Médio Paraíba. Agora, são seis SVOs, um para Médio Paraíba e Bahia de Ilha Grande, um para Centro-Sul e Serrana, um para Metropolitana 2 e Baixada Litorana, um para Metro 1 e Metropolitana e um para Norte e Noroeste. Esses SVOs são que vão ter o custeio por parte do Ministério e do Estado. Já participei de algumas conversas que pelo lado também da Polícia Civil, que é uma outra pasta, tem uma possibilidade também, entendeu? Que não seja atrelada a essa portaria. Aí, eu coloquei para ele, mas quem vão definir os municípios sede, pois o município de Valença tem interesse? Ele falou que isso tem que ser definido nas regiões. Daí, eu já te adianto que vários municípios da região e também da Bahia de Ilha Grande têm o mesmo interesse. Então, assim, a questão ainda está totalmente sem definição com relação ao SVO regido pela portaria do Ministério da Saúde. Nós até mostramos no dia lá que o pessoal esteve lá. Eu posso até encaminhar a portaria para vocês. Então, assim, a gente não tem muita autonomia com relação a essa situação. Sabemos da necessidade e, infelizmente, temos que aguardar essa definição por parte do Estado e das regiões e, aí sim, colocar o município de Valença como uma possível sede desse SVO. mas tem alguma possibilidade pela via Secretaria de Segurança Pública do Estado porque em Macaé está aqui a lei está aqui a lei em Macaé ela é ela lá já existe a lei é uma lei 3.417 917 de 2010 de 7 publicada 7 de junho de 2010 Mas é do Ministério da Saúde? Não, é uma lei municipal que permitiu conveniar a Secretaria de Segurança Pública do Estado junto a a ao Instituto lá eu explanei Fábio volto a dizer com relação as portarias do Ministério da Saúde eu posso estar até encaminhando aqui antes até da resposta do doutor Alexandre para poder você dar uma olhada mas assim não temos muito o que fazer com relação a essa situação baseada as portarias do Ministério com relação a Segurança Pública realmente eu não sei te dizer esse trâmite aí porque já existe na Secretaria de Segurança Pública que foi pedido na então audiência que tive lá a carta de intenção da fundação do André Arco Verde e isso já se encontra junto à Secretaria por isso que eu acho importante necessário que também a Secretaria Municipal de Saúde provoque essa intenção junto à Secretaria de Segurança Pública enfim é vereador posso só complementar nós podemos provocar mas o que nós temos de ferramenta em mãos é a portaria ministerial e como é regional como o Léo disse regional Médio Paraíba Bacia de Ilha Grande até não nos vai nos ajudar muito se a sede da SPO vai em Porta e Dona ou em Angra dos Reis no caso um ou outro porque são os municípios talvez de maior população o que nós vamos volto a dizer com a atenção básica fortalecida o que nós podemos realizar é um sobreaviso e um plantão dos médicos da atenção básica pactuar isso com eles para que tenha sempre um médico lógico que de segunda a sexta e no horário do médico onde nós temos a saúde da família o médico da família precisa dar isso mas fora do horário dele nós podemos pactuar com esses médicos uma forma de plantão e de sobreaviso que nós sabemos dessa questão e do problema que é para que nós não podemos ficar refém esperando o SVO em relação a essa portaria da saúde porque eu acho que isso se for acontecer vai acontecer regional e Valença não tem uma posição geográfica muito boa Obrigado vereador Fabio Antônio Obrigado secretária o próximo a fazer uso do questionamento peço para os vereadores o tempo regimental de três minutos o vereador Marquinhos da saúde Boa noite presidente boa noite secretária Léo companheiros da secretaria de saúde muito boa noite a todos assistência perguntas pontuais secretária rápidas mas várias a senhora falou sobre a obra do posto do SPALA 2 está bem adiantada isso é bom a gente saber esse posto vai cobrir o Carambita secretária o posto do Carambita vai acabar não nós pensamos em cobrir sim mas nós pensamos em manter uma subunidade inicialmente no Carambita que é atual uma coisa menor nós pensamos atualmente existe uma unidade no Carambita que não é ideal uma instalação precária sem acesso mas que nós entendemos que a comunidade precisa ter uma parte mais próxima então o que nós planejamos fazer é fazer o SPALA 2 o atendimento e deixar uma subunidade do SPALA 2 funcionando onde é atualmente inicialmente até nós como a população vai receber essas melhorias vamos dizer assim o SPALA 2 é uma unidade muito boa muito boa eu estou fazendo a pergunta justamente porque me chegaram algumas perguntas alguns questionamentos eu estou fazendo a pergunta justamente por causa disso as pessoas que ótimo ótima ótima resposta quanto ao fechamento Léo da farmácia popular do Brasil vocês já estão recebendo a transferência do recurso ainda não tem previsão não a senhora falou também sobre compra de material odontológico também está marcado para o dia 2 do 10 2 do 10 ele se lê tá obrigado 2 do 10 é outro tem que certo certo vou confirmar aqui mas acho que ainda está no controle interno o restante que ficou faltando da primeira certo essas obras que estão sendo realizadas nas unidades Varginha Espala Conservatório João Dias é recurso próprio vocês estão fazendo o federal com contrapartida municipal conseguiu então desagarrar então está fazendo bipartite obrigado tá eu vi vocês falando também sobre uma nova unidade no recebimento de 700 mil aumentou bem era de 400 e pouco aumentou bem então isso é eu estou prestando atenção nessa colocação da senhora fiquei satisfeito porque com 700 mil você pode construir praticamente dobrou vai dar para construir primeiro era 200 depois passou para 400 e agora passou para 700 até 700 nós até ficamos surpresos quando fomos cadastrar essa unidade então vai ser uma unidade bem equipada que bom fala Léo Marquim e outra boa notícia foi que por exemplo o ministério ele pagava em parcelas agora vai ser em parcela 1 deposita o dinheiro e vocês fazem olha que bom tem 18 meses para concluir facilitar até porque essa relação é muito melhor próximo do construtor Léo e os 59% somente lá do posto da unidade de conservatória está um pouco atrasado ainda o que está especificamente do meu distrito é porque é uma uma empresa me parece que diferente das outras e ela era que estava mais adiantada as outras avançaram e ela está com um percentual de 50 quase 60% então por falta de repasse também não assim lá só falta cair a última parcela e a contrapartida municipal então assim o exagerado está sentando direto com várias várias dessas empresas está tendo está cobrando realmente a questão do fiscal de obras mas ele está esperançoso que todos esses prazos vão ser alcançados pelo menos até dezembro é a gente não tem como extrapolar mais assim vim de Brasília semana passada é o último prazo que o município teve concedido de prorrogação viu Marquinhos que ótimo doutor a senhora falou sobre medicamentos mandados e tal eu queria perguntar especificamente sobre um medicamento porque eu sei que tem chegado pedido assim para mim o pessoal me ver na rua já me acha xarelto xarelto o Silvio está pensando que é perfume xarelto eu também estou surpresa com a quantidade de prescrição de xarelto eu estou abismado com isso eu também estou surpresa em relação xarelto é um anticoagulante e isso isso nos reflete problemas de embolia pulmonar e de trombose eu tenho avaliado várias receitas de cirurgia ortopédica praticamente todas é uma prevenção estão fazendo eu tenho uma reunião com os médicos em relação não a não prescrever lógico porque quem precisa precisa realmente mas até para questionar e realmente porque como a gente fez a recitação nós já tínhamos um número x de pacientes tomando que normalmente pacientes tomam por anos um ano dois anos às vezes alguns meses e tem aumentado tem chegado o processo administrativo todos os dias em pedido de xarelto doutora eu realmente fiz essa pergunta porque me estranhou também a ideia era justamente tentar conversar para ver se a gente consegue minimizar esse impacto porque eu creio que e uma outra pergunta vocês estão conseguindo comprar pelo índice um pouco mais barato ou tem sido o preço de mercado o xarelto praticamente é um medicamento caríssimo é um medicamento caro não tem concorrente não dá muito desconto não tem concorrente doutora estou quase terminando a portaria 2436 agora de 2017 que regula as novas normas de atenção básica como é que está sendo já estão colocando em prática o recebimento já está vindo dentro das normas com essa mudança da 2436 dessa portaria é uma portaria Marquinhos que a área técnica tem muita resistência na verdade ela vem paralela à política nacional de atenção básica e é uma coisa muito generosa ainda esse ministro atual tem várias atitudes que são muito engenheiro hoje eu recebi um whatsapp que ele quer fechar 80% dos hospitais públicos enfim então a portaria que junto com a questão do PEMAC que esteve avaliando todos os municípios a gente tem meio que receio de se os municípios vão ter uma facilidade de alcançar tudo que a política preconiza essa nova portaria então por enquanto ainda não está totalmente implantada que já foi publicada foi publicada só que assim nem o novo toda a área tem um GT grupo técnico então por exemplo a Marcela é a representante aqui do município no GT esse GT agora de outubro já vai ser para começar fazer os desdobramentos da política para a implantação justamente para a adequação da nova política nacional de atenção básica mas assim os municípios são meio temerosos a não conseguir cumprir tudo que ela preconiza e esse ministro ele está sendo muito rigoroso com relação ao alcance de metas alcançou tem recursos não alcançou a suspensão fechamento do serviço em parte ele não está nem errado mas o problema é como isso vem entendeu então assim todos os municípios se a portaria está publicada não tem mais o que fazer mas nós vamos ter que tentar dentro da nossa realidade adequar é Léo acabando hein vereador estou quase eu peço a sua compreensão porque olha só eu não estou levando três minutos para fazer pergunta mas é porque as respostas às vezes o Pemac Léo como é que está o andamento vocês preveem aumento Pemac vocês preveem aumento de receita com a visita do Pemac com a apresentação de todos os índices que vocês apresentaram vocês têm previsibilidade de aumento de Pemac o Pemac ainda vai demorar para sair o resultado mas a Marcela hoje não pôde estar aqui porque vocês acham que vocês conseguem aumentar a receita não tem tá bom ótimo eu queria perguntar eu queria perguntar mais duas coisas para levar em relação ao hospital escola tem por acaso uma negociação entre a secretaria e o hospital escola que eu acho isso aqui é um ponto assim fundamental se tem uma negociação entre a secretaria e o hospital escola com a especialidade ortopedia tentando ver se consegue negociar o credenciamento para cirurgia artroscópica de joelho vocês estão trabalhando nesse sentido Léo Marquinhos eu sei que prótese está credenciada para alta complexidade eu queria saber especificamente para cirurgia porque 90% praticamente dos problemas de joelho se resolve com artroscopia e a gente está perdendo perdendo e perdendo isso é média e assim a lâmina é muito cara enfim nós temos a demanda conforme você colocou só que existe uma discrepância entre o valor da tabela e o que o médico quer receber então assim necessidade nós temos a boa notícia nós acabamos de credenciar esse mês a partir dos próximos meses eles vão poder faturar a cirurgia por vídeo várias especialidades talvez seja um dos poucos municípios da região e até mesmo do estado onde você vai ter cirurgia por vídeo pelo SUS e já é um avanço joelho a gente está tentando negociar é questão financeira então existe o processo de negociação existe uma conversa uma outra pergunta nesse aspecto junto ao hospital existe também uma conversa uma negociação quanto a realização doutora tem tido muita demanda o pessoal tem me pedido demais ultrassom transretal com biópsia tem tido negociação nesse sentido que um exame assim não tem então por que eu perguntei ele hoje o hospital escola mandou uma série de propostas me parece que oito ou nove novos exames inclusive como é que chama aquele que é feito em volta redonda cintilografia esses exames vão passar a ser feitos aqui cintilografia aqui cintilografia tem uma cota pequena que o Rafael falou que o hospital tem um aparelho que pode ser até que venha realizar só que como é alta tem que habilitar então ele mandou pra gente algumas propostas aí que volto a dizer questão financeira a secretaria tem necessidade mas está avaliando Marquinha a questão financeira porque assim a tabela SUS pra você ter uma ideia paga 24 reais numa outra cintilografia então assim a gente vai ter que custear com recurso próprio um custeio pra poder chegar um valor diferenciado queria só pedir aos vereadores aqui um pouquinho de atenção aqui que nós temos aqui mais 10 vereadores pra questionar e depois nós temos toda uma pauta ainda que ainda não foi lida e a pauta está sendo extensa e pelo tempo regimental que nós temos é de 3 horas da sessão então eu queria pedir aos vereadores que têm essa sensibilidade aí pra gente todos possam fazer o questionamento presidente terminando então a questão do hospital escola é que a gente tem o credenciamento da parte de joelho que especialidade e nós temos também dois profissionais na área de uro que tem ultrassom tem centro cirúrgico necessidade de anestesia tem também então era uma coisa que era uma coisa pra gente pensar nisso então terminando eu sei que foi aprovado agora duas semanas atrás no conselho de saúde é a mudança do perfil do hospital de santo isabel né parece que vai ser realmente o credenciamento lá de só cuidados paliativos vocês confirmam isso? foi aprovado no conselho municipal de saúde confirmo foi aprovado no conselho municipal de saúde nós já passamos nós já passamos em CIR e agora ela vai pra CIR e depois pro Ministério da Saúde então no conselho foi aprovado existe ainda um processo prolongado ainda do credenciamento mas o nosso objetivo é o credenciamento sim a pergunta foi só a pergunta é essa então é só isso olha gente eu peço aí a compreensão de vocês é que acaba tendo muita demanda tá muito obrigado secretária a todos obrigado vereador o próximo a fazer o uso do questionamento o vereador Sancinho do Bar boa noite secretária boa noite assistência que nos honra primeiramente eu quero dar os parabéns pelo seguinte que no governo passado eu via muitos doentes às vezes dependendo de um carro e a prefeitura marcava e chegava na hora tava esperando duas, três, quatro, cinco seis horas da manhã lá e o carro não ia hoje em dia eu não vejo mais essa reclamação então eu quero dizer também sobre eu reclamei sobre no começo do ano sobre o atendimento lá no posto da passagem que só tinham vigia hoje também já melhorou já tem médico já tem enfermeiro só falta o dentista agradecer também eu queria dizer o seguinte também graças ao nosso deputado estadual André Correia graças ao pai dele também doutor Luiz Antônio graças ao nosso prefeito Fernandinho Graça o asfalto já passou do posto de saúde e daqui do centro da nossa cidade até lá no até no posto de saúde vai dar uma faixa de quatro quilômetros a quatro quilômetros por meio eu queria saber que a senhora tinha como depois o médico melhorou também o posto de saúde que ele atendia dez agora está atendendo quinze melhorou também que está dando encaminhamento para as crianças se teria como colocar mais um horário mais uma vez o médico mais uma vez por semana então agradeço também ao deputado agradeço ao prefeito sobre isso que é 40 você falou que vai ser 40 horas e eu queria saber o seguinte também se no final do ano eu estou vendo um comentário às vezes tem pessoas que trabalham na área se vai ter algum processo seletivo para gente de saúde alguma coisa você pode me responder sobre isso e a gente vamos inaugurar se eu não me engano depois da manhã o novo Senai e lá aquele prédio lá pertence a prefeitura e lá é se você já tem visto lá com bons olhos para usar aquilo lá para algum setor da saúde e queria só para acabar eu vejo às vezes algumas pessoas reclamando sobre as ambulâncias pequenininha isso aqui lá do município se tem como não digo agora assim mais provavelmente dá uma melhorada ou então eu já conversei até com o Silvio por que eu não pego aquele carro velho lá que tem lá tudo agarrado lá fazer um leilão fazer um leilão e usar esse dinheiro na saúde para melhorar as ambulâncias obrigado bom vereador em relação ao médico da passagem melhoramos como o senhor diz mas ainda precisa de mais um dia o processo seletivo de agentes de saúde está um boato realmente é um processo de tempo indeterminado mas que não existe essa fala sim vereador não tem vai ter processo seletivo de agentes de saúde nós precisamos sim fazer uma seleção das áreas que estão descobertas como no rancho novo por exemplo eu vou dar um exemplo que não temos agentes de saúde isso nós precisamos fazer realmente algumas áreas da cidade não tem algumas áreas descobertas precisam ser feitas sim o senhor falou da UPA ou do SENAI falei sobre o SENAI que vai mudar lá para cima lá é uma área que pode ser vista com bons olhos com bons olhos para a secretaria de saúde a Naraújo Leite o antigo SENAI é isso? é vai ser hoje é o SENAI vai ser o antigo a partir da semana que vem sim sim é uma conversa que eu vou levar para o prefeito uma sugestão e sobre as ambulâncias o governo federal até aí abriu um cadastramento para ambulâncias novas no município mas que está bem confuso como disse o Léo o ministro da saúde está um pouco enrolado com isso vai ser através de emenda parlamentar mas a sugestão do senhor em relação a leilão é uma ótima sugestão e quando nós estamos no processo de compra de duas vans nosso próximo passo realmente é uma ambulância nova pelo menos uma para que atenda melhor até as transferências só daqui na passagem está em torno de 4 quilômetros e vai vai ter como colocar um médico mais para frente que seja no ano que vem ou mesmo e atender duas vezes por semana vamos trabalhar para isso Obrigado Boa noite Obrigado Obrigado vereador Celso do Bar próximo a fazer uso do questionamento é o vereador Pedro Graça Senhora secretária profissionais da saúde senhor presidente a minha colocação é em cima nós vivemos um momento hoje há uns 3, 4 meses um ano a gente tinha a saúde como foco depois a corrupção tomou conta da notícia e a saúde ficou em segundo plano mas a saúde ela ainda é uma situação muito difícil nesse país o que a gente vê na televisão é coisas que a gente não acredita de abandono e de tristeza e de dor mesmo das pessoas que necessitam sem falta de atenção sem até informação mas a gente vê secretário aqui em Valença um avanço muito grande diante desse fato estou dizendo que nós temos 100% de saúde mas diante do contexto que nós vivemos a gente pode dar graças a Deus da saúde que temos entendeu o doutor Saulo está aqui pode com essa excelência também é médica a gente não vê nenhuma pessoa reclamando pela rua ou sendo abandonada ou sem tratamento e pode ser alguma em Valença você vê algum dia alguém no corredor do hospital e isso é muito importante porque nos traz uma tranquilidade que o dever educação e saúde a gente está fazendo aqui vamos dizer o dever de casa e destaco secretária sem dúvida nenhuma o entendimento e a parceria com a fundação Dom André Arco Verde que nela tem um hospital de ensino eu acho que é o grande grande trunfo da secretaria hoje é ter uma parceria com o hospital de ensino e parabenizo o prefeito Fernandinho e vossa excelência de entender e dar continuidade a esse trabalho que só quem ganha é a população e a gente eu tenho observado e ando pelo pelo bairro e não vejo muita reclamação de saúde sei às vezes de um exame ou outro e quando tem eles rapidamente são sanados tive uma dificuldade de uma pessoa em Parapêuna de um exame que a rede não fazia e ela fez uma obrigação de fazer porque não tem como o prefeito pagar e esse exame foi feito imediatamente esse exame custou 5.500 reais o senhor saiu lá de Parapêuna de 84 anos foi lá no Rio de Janeiro colocou um aparelho que ele engole uma cápsula isso ele veio pra casa 10 horas da noite retirou-se a cápsula no outro dia o carro da prefeitura 10 horas da noite o carro da prefeitura já estava lá pra pegar o equipamento e entregar lá no Rio de Janeiro no outro dia e é uma família extremamente humilde e isso reflete o que é a saúde no município de Valença hoje então secretário eu não tenho pergunta eu tenho só essas observações a fazer acredito muito na determinação do prefeito nos profissionais de saúde conheço a maioria sei da vontade da determinação de cada um deles no seu trabalho em volta dessa secretaria e no Léo que é uma pessoa que eu conheço desde o princípio quando o meu chifre do Graça trouxe ele pra farmácia ele veio desenvolvendo um trabalho excelente aqui em frente ao município não só aqui na região toda então eu fico muito feliz de não ter pergunta específica mas poder fazer uma narrativa produtiva em cima de um tema que nós todos temos muito muita carência quando nos atinge eu já tive algumas dificuldades sei o que é pra saúde e pra cabeça então quando você tem o atendimento o socorro aquela palavra de carinho e dizer pra você ó você não fica tranquilo vamos cuidar de você isso é muito importante em Valença acontece isso então fica aqui o meu relato muito obrigado presidente eu agradeço vereadores como eu falei nós temos muitas dificuldades nós temos muito que avançar mas nós lutamos por isso muito obrigada agradeço em nome de toda a saúde de todos os funcionários obrigado vereador Pedro Graça professor Rafael Tavares boa noite secretária cumprimento a todos aqui eu aqui já com meus contatos com as redes sociais eu volto a dizer que o nosso empregado é o povo ele que paga o nosso salário então é pra eles que a gente tem que dar satisfação eu fico muito feliz sempre acompanhar essa prestação de contas da Secretaria de Saúde eu que participei do Conselho de Saúde já tive embates memoráveis com muitos companheiros que aqui estão presentes e hoje estando no outro lado a gente vê como que a responsabilidade seja gestor público e eu venho fazer algumas perguntas secretária Soraya e muitas das senhoras já até respondeu mas Valença é terra do boato teve boato que tinha hepatite na água de Valença e a primeira pergunta que eu faço pra senhora é sobre a questão do boato da hepatite que já foi desmentida é a relação da Vigiágua que é um excelente departamento de vigilância sanitária que a senhora tem e eu vou fazer o vereador Saulo igual o Marquinho fez eu pergunto ela responde mas eu vou respeitar os três minutos até pra sistematizar a vigilância sanitária a Vigiágua ela está aberta toda a população que queira fazer análise da sua água a água da sociedade que tem diversas problemáticas eu que tive um embate tão grande durante as redes sociais então quero fazer uma pergunta pra senhora secretária o Vigiágua está à disposição de toda a população gratuitamente pra fazer a análise da água não vereador o Vigiágua é estadual nós temos o polo como o Léo falou e nós temos o número de coletas mensal a cota de coletas mensal e os pontos de coleta e uma meta preencher não é um local onde vamos dizer qualquer morador eu por exemplo chegue lá e peço pra analisar a minha água é uma coisa estadual quantas coletas ao mês Omar você se lembra quantas amostras são realizadas por semana então o cidadão ele pode sugerir a vocês que faça uma análise do território caso haja alguma problemática porque me cobraram muito minha água tá preta quem que faz essa análise então fica uma pergunta como provocar o poder público a dar essa garantia que a água da água do cidadão que tá amarela que tá preta pra ter uma mensuração até pra gente poder enquanto poder legislativo cobrar em relação a isso pelo serviço de água que acaba sendo serviço público pontos de distribuição né vereador que são colhidos Omar é o coordenador do Vigiágua mas são pontos de distribuição nada nos impede de ir lá na distribuição da CEDA e colher a água volto a dizer que a água em relação a coloração da água o Vigiágua e o nosso laboratório aqui é um isso